ok chegamos aqui na parte de programação orientada a objetos deixa eu copiar isso aqui vamos pedir para o nosso amigo aqui explicar para gente né agora me explique sobre isso ok ele está fazendo exemplos em python perfeito né então vamos lá primeiro ele trouxe aqui um início sobre PO né programação orientada a objetos classe é uma estrutura que define o tipo de objeto ela serve como modelo para a criação de objetos e métodos uma classe contém atributos e métodos e o objeto é uma instância da classe é uma entidade que possui atributos e comportamentos definidos pela classe perfeito daí tem um exemplo aqui em python tá olha só definição da classe começa com classe a vem o nome da classe e dois pontos atributos da classe cor igual a a vazio né então vai ser do tipo um novo string modelo igual a vazio e vem os métodos dentro da a a indentação é para que ele saiba que esse método aqui pertence essa classe tá def para começar o método né a nós aprendemos anteriormente que são funções mas no conceito de programação orientada a objeto nós chamamos as funções e os procedimentos de métodos tá então tá aqui o método da classe método dirigir ele recebe aqui um parâmetro self o carro self.modelo está em movimento aqui uma instância e os dois objetos ó carro igual a carro carro dois igual a carro e atribua os valores para o carro um cor azul modelo sedã para o carro dois cor cor vermelho ou vermelho modelo SUV daí eu chamo método dirigir de ambos os carros legal né deixa eu copiar isso aqui eu vou colar aqui dentro eu salvei vou executar aqui por fora para a gente ver o que vai acontecer prontinho ó o carro sedã está em movimento o carro SUV está em movimento tá observe que o dirigir recebe esse selfie o selfie é uma instância da própria classe né é como se a gente tivesse chamando aquele objeto que está instanciado naquele momento tá mas ainda assim eu vou perguntar aqui para ele ó e o que é o selfie nessa linha vamos ver o que é que ele vai responder em python o parâmetro selfie é uma convenção utilizada para referenciar a instância da classe dentro de métodos em classe tá dentro de métodos em classe como selfie mas você pode escolher qualquer nome que você desejar no entanto é altamente recomendado usar selfie para manter consistência e facilitar a compreensão do código por outros programadores então é possível utilizar um outro nome ali no lugar de selfie tá quando você chamar o método de uma instância de uma classe o Python automaticamente passa a instância como o primeiro argumento para o método por exemplo eu chamar carro e ponto dirigir internamente o Python passa a instância carro e como parâmetro selfie para o método dirigir a utilização do selfie é essencial para que o método para que os métodos possam acessar e manipular os atributos da instância de classe aí vem na prática aqui né exatamente aquilo que a gente viu ó o selfie sendo utilizado ali e ele vai explicar exatamente o que ele mostrou lá em cima mas explicando aqui dentro desse exemplo que ele mandou então ele mencionou que a gente pode usar um outro nome aqui né deu certo de fato tá se eu não passar nada e utilizar um selfie aqui aí não vai rolar ok então de fato nós temos que passar para o método como ele mencionou ali é o primeiro parâmetro que é passado para o método tá é o selfie e eu posso me referir a ele aqui né ele como selfie tá se eu não tivesse selfie colocasse apenas modelo aqui será que aconteceria também não dá certo ó tá modelo não tá definido então para eu acessar a esse atributo dentro da classe de fato eu tenho que me referir a ela como alguma coisa né passando para o método tá e no caso é melhor que se utilize o selfie por uma convenção aí para ficar mais claro para quem está desenvolvendo tá bom mas ele escreveu mais algumas algumas coisas ali né se eu fazer essa pergunta vamos ver o que é que foi classes objetos ok se a gente pegou esse exemplo e carregou daí ele tá explicando que o carro é uma classe que define dois objetos o carro um e o carro dois tem dois atributos com o modelo e um método chamado dirigir atributos e métodos atributos são as características ou propriedades de um objeto e os métodos são as funções associadas àquele objeto é o comportamento dele tá exemplo pessoa a pessoa tem aqui os dois atributos nome idade são as características dessa pessoa dessa classe pessoa tá daí tem o tem um método aqui no caso que é o método saudação de novo eu vou ver um selfie ali ó olá meu nome é selfie ponto nome e eu tenho selfie ponto idade isso tem como passar para cá selfie ponto idade anos tá daí eu instancio a pessoa aqui ó pessoa igual a pessoa atribuo os valores de João e a idade trinta e chama a pessoa ponto saudação ele vai imprimir olá meu nome é João e eu tenho trinta anos de idade beleza deixa eu copiar esse código aqui vamos colar aqui salvei quando eu executar então ele vai mostrar olá meu nome é João e eu tenho trinta anos tá você poderia atualizar né fica até um exercício aí pra você aqui dentro dessa própria desse próprio exemplo tá você poderia solicitar que o usuário ele informasse o seu nome né ah qual qual é o seu nome qual é a sua idade e aí você já imprimiria aqui o nome e a idade que o usuário ele informou como nós vimos em exemplos anteriores tá é importante frisar né que essa classe aqui ó quando a gente for criar as classes mesmo numa aplicação que tenha muitas classes ela viria até aqui apenas tá teria o nome da classe os atributos e os métodos essa outra parte aqui onde eu estou instanciando o método atribuindo valores para eles aqui seria feito em outro local ou na na criação de uma tela ou quando eu estiver autenticando essa pessoa tá então a instância do objeto normalmente não está dentro da classe a classe fica quietinha lá a gente só criar a classe deixar ela lá tá nós vamos instanciá-la em outros lugares da aplicação tá bom ele fez tudo junto aqui apenas para nós compreendermos já né para nós instanciarmos o objeto e compreendermos que essa classe ela pode ser instanciada na memória e pode ser utilizada tranquilamente tá então toda essa parte aqui tá então toda essa parte de baixo aqui ó ficaria em outro lugar da aplicação tá bom eu vou até pedir para ele fazer dessa maneira para a gente ver como ficaria ok digamos que eu estou criando um programa de autenticação onde eu terei o nome do usuário e a senha por favor por favor cria a classe usuário e também crie um arquivo para que um arquivo principal onde eu instancio o usuário e realizo sua autenticação vamos ver se ele entendeu isso daqui então veja a classe usuário vai ficar nesse arquivo usuário ponto py tá marquinhos separado que que vai ter na classe usuário ele tem aqui um tal de init que começa com dois dois underlines e termina com dois underlines será uma coisa que eu ia perguntar para ele tá pro Python questão dos construtores eu imagino que esse seja o construtor dele o que é o construtor aqui ó aqui o método init é automaticamente chamado quando o novo objeto é criado ele inicializa os atributos nome e senha da classe tá se eu perguntar se eu perguntar aqui pra ele ó então nesse caso o init seria o construtor da classe vamos ver o que ele vai dizer sim exatamente o método init é o construtor da classe tá então nós temos já esse conceito em várias outras linguagens né é aquele método que ele é utilizado quando você instancia um objeto instanciei o usuário eu já passo para o usuário quando eu tiver instanciando o nome e a senha tá e ele já atribui ó pra selfie nome o nome que foi passado aqui pra selfie senha a senha que foi passado aqui e esse selfie é o que mesmo? olha o selfie é o próprio objeto né que nós já vimos que por convenção é passado para todos os métodos da classe tá então ele foi passado para o construtor como primeiro atributo foi passado também para como primeiro parâmetro né e foi passado também para o método autenticar como primeiro parâmetro tá bom e o que é que faz o método autenticar? ele vai retornar se a senha digitada é igual a senha que está definida aqui para o usuário é isso que faz o método autenticar tá ele está explicando aqui embaixo exatamente isso o que é que eu vou fazer então aqui dentro eu vou criar um novo arquivo vou chamar de usuário.py pronto pronto vou copiar esse código e vou colar aqui dentro beleza? perfeito essa é a minha classe usuário como eu mencionei para você ó a classe ela traz apenas os atributos e os métodos dela tá ela vai ser instanciada em outro lugar né então o usuário tá aqui a classe usuário tá aí o construtor dele dentro do construtor já tem os atributos tá eu não precisei definir os atributos fora do construtor tem algumas linguagens que eu teria que fazer assim ó nome igual a vazio senha igual a vazio e aí no construtor é que eu conseguiria utilizar eles aqui no python não precisa tá bom se eu colocar os atributos dentro do construtor já está valendo não preciso ter os atributos fora do construtor tá? estando aqui dentro ele já compreende que essa classe então ele vai ter nome e senha tá? beleza voltando aqui então aí eu vou ter o arquivo principal que ele chamou de main.py vamos lá vamos criar aqui um novo arquivo chamar de main.py eu vou copiar esse código e vou colar aqui daí o que é que ele vai fazer ó ele vai importar o usuário aqui em cima tá? importando o usuário e vai chamar esse usuário pra eu usar, utilizar esse usuário aqui dentro eu vou utilizá-lo como usuário em minúsculo tá certo? aliás, não é isso não esse usuário aqui ó fromUsuário é o nome do arquivo tá? o nome do arquivo é o usuário em minúsculo então do arquivo usuário do arquivo usuário eu estou importando a classe usuário tá? então de dentro do arquivo usuário eu importo a classe usuário é isso que está acontecendo aqui em cima tá? daí eu vou criar uma instância da classe usuário ó usuário1 igual a usuário daí eu já passo os valores para o construtor quais são os valores que eu tenho que passar para o construtor? selfie, nome e senha não não é selfie, nome e senha selfie já é algo que sempre vai existir tá? selfie é como você vai acessar o próprio objeto na memória beleza? você vai passar esses outros dois aqui ó o nome e a senha tá? nome e senha então o nome é João123 a senha é senha123 agora eu vou solicitar a senha ao usuário senha digitada igual o input digite sua senha o cara vai digitar e eu vou guardar essa informação aqui numa variável tá? como é que eu autentico o usuário? se o usuário.autenticar eu mando essa senha digitada aqui ó tá? o usuário digamos que isso daqui quando eu instanciei o usuário eu tenha pego o nome dele e a senha dele de um banco de dados tá? então a senha do usuário é senha123 se na hora que eu pedir pro usuário digitar a senha ele digitar senha123 aqui na autenticação ele vai retornar um true né? porque o método autenticar que ficou dentro de usuário ele verifica se a senha que eu mandei pra cá ó é igual a própria senha que foi instanciada com o usuário tá? se as senhas baterem autenticação bem-sucedida se não senha incorreta tá? beleza quando eu for chamar o programa aqui eu chamo quem? eu chamo o usuário ou chamo o main? vou chamar o main né? porque é no main é no main que eu estou instanciando o usuário e realizando o procedimento que deve ser realizado tá? digite sua senha senha123 senha incorreta autenticação falhou vou chamar de novo digite sua senha senha123 autenticação bem-sucedida tá? então aqui ó a classe definida dentro do seu arquivo certinho e depois o objeto ele é instanciado em outro lugar tá? ou em outros lugares né? tantos quantos forem necessários para a utilização daquela classe beleza? vamos retornar aqui então vamos ver o que é que ele informa mais aqui perguntei o que era o self daí ele trouxe aqui o construtor separou no exemplo que nós pedimos né? confirmei com ele que se o init era o construtor ele informou que sim a assinatura do construtor é a seguinte o self ele sempre existe né? uma convenção em Python que representa a instância da classe esse nome é um nome comum mas você pode mudar se você quiser mas a sugestão é que você permaneça mantenha o self para tudo tá? e aí vem os parâmetros que você pode passar para o construtor perfeito e é isso né? acredito que então para essa questão aqui da primeira parte da orientação a objetos ficou bem claro como é que isso funciona aqui no Python na próxima videoaula então a gente entra na segunda parte né? que é sobre herança e polimorfismo tá bom? tá bom?